Jornal da Onda. O Jornal da Onda recebeu a reclamação de alunos de Pinhuí que estudam na faculdade de Arcos. Eles pedem um posicionamento da prefeitura em relação ao ônibus que faz o transporte deles. Em uma nota enviada ao jornal, os alunos relatam que houve um imprevisto com o veículo, o que o impossibilitou de fazer o transporte. Eles alegam que já se passaram duas semanas e o transporte não se regularizou. Estamos tendo que custear os valores com o transporte e a maioria dos alunos não possuem condições para tal, diz a mensagem. Cerca de 40 alunos dependem desse transporte. O Jornal da Onda conversou com a presidente da Associação Estudantil de Pinhuí, Marcele Barboni. Eu gostaria de estar esclarecendo alguns pontos que estão gerando bastante discussões entre as pessoas do porquê não está tendo transporte para esses universitários. Na sexta-feira retrasada, aconteceu um pequeno acidente envolvendo o ônibus da prefeitura que levava os estudantes para a cidade de Arcos. Infelizmente, esse ônibus ficou impossibilitado de estar fazendo a transição dos alunos. Semana passada, devido ao feriado que teve de carnaval, eles não utilizaram o transporte. Já na quinta, eles me ligaram me perguntando o que poderia ser feito a respeito disso. Que eles precisavam ir para a faculdade e, infelizmente, o transporte público não estava disponível ainda. Eles ainda não tinham feito o conserto do transporte para estar levando eles. Eu me disponibilizei a estar contratando uma empresa particular, privada, para estar levando eles na quinta, na sexta e no sábado. Então, foi feito o transporte para eles. Só que, infelizmente, eles vão ter que pagar do bolso deles, né? É igual as outras cidades também que a gente faz esse tipo de transporte, que é Formiga, Passos, Furnas e Arcos tem o ônibus da prefeitura. Eu gostaria de ressaltar também que a associação, a CELP, ela é uma empresa, uma associação que é destinada a cuidar somente do dinheiro público que o governo manda para a gente para estar ajudando a custear as nossas despesas com as indas e vindas em outras cidades para estudar. A gente não tem, por obrigação, fornecer transporte para nenhum estudante. A gente apenas cuida do dinheiro que é repassado para o pessoal, né? Geralmente, a gente ajuda eles a arrumarem o transporte porque é como se fosse uma ajuda mesmo. Não porque a associação tenha obrigação com isso, porque, na verdade, ela não tem. A gente faz como uma forma de ajudar. E eu entrei em contato com o prefeito, o Deco, perguntando para ele o que a gente poderia fazer com relação a isso. E, infelizmente, hoje a gente não vai conseguir o transporte novamente porque o ônibus ainda não foi arrumado. Eu consegui fretar novamente um ônibus particular para estar levando os associados hoje para a faculdade. Mas ele me disse que amanhã o transporte vai estar disponível. E, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né? Lá na CELP. E peço um pouco de compreensão, né? Dos associados que estão sem esse transporte. Mas, infelizmente, como se diz, é um imprevisto que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer empresa e qualquer cidade também. O secretário de transporte da Prefeitura, Maurício Silva, disse que já adicionou o seguro do veículo e que outro ônibus será destinado para o transporte dos universitários. Conforme nós havíamos conversado, estou te repassando a notícia a respeito do acidente que ocorreu com o ônibus que leva os estudantes para Arcos. Graças a Deus, foi um acidente onde não se machucou ninguém. Os danos no ônibus são pequenos. Tanto é que ele veio rodando. Mas, para a segurança dos alunos, nós acionamos o seguro, né? E, para a segurança dos alunos, nós vamos rever a parte de direção dele, né? Fazer os reparos, se for o caso. Nós estamos tentando um outro ônibus para levar os alunos. Acreditamos que até amanhã, ou no máximo até quarta-feira, a oficina vai me entregar um ônibus. E aí a gente já regulariza tudo com toda tranquilidade. Jornal da Onda Jornal da Onda